Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Gente, estou aqui com essa Emily maravilhosa. Onde você está? Eu estou em Londrina, na minha casa, nesse momento. E tá tudo bem por aí? Ai, tá. Até que eu tô gostando dessa quarentena, eu gosto de ficar em casa. Eu também gosto, eu fico muito angustiado. Porque assim, eu fico angustiado de não saber quando vai acabar. Eu fico principalmente pensando nas pessoas que não tem o privilégio que a gente tem. Quem tem uma situação financeira pior é muito pior. Porque assim, se a gente ficar doente, a gente vai no hospital particular. Quem não tem uma classe social igual a nossa, sofre muito mais. Mas eu falo assim, a questão, por exemplo, do coronavírus. O vírus não escolhe quem vai, tipo, quem pode pegar o vírus, entendeu? Qualquer pessoa pode, ninguém tá imune a isso, eu fico nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, amiga, a gente pode ficar em casa ou tem gente que não pode? É, tem isso. Então é uma parada muito mais, é muito mais, é muito maior assim, que eu vou adorar te explicar, mas não agora no vídeo. No vídeo a gente vai passar alegria pra... E polêmica. E polêmica, porque quem quer assistir quer alegria e polêmica. Mas a gente deve ser um assunto certo, depois eu vou até conversar com ela pra gente trocar ideias, pra ela entender o meu ponto de vista. Mas vamos agora divertir vocês. Amiga, vamos lá. Como é que você tá depois que você terminou? Muito, 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 muito bem. Parece que eu saí de uma gaiola que tava me prendendo, amigo. Tipo assim, eu não tenho o que reclamar, porque eu passei muitos momentos bons no meu namoro. Só que chegou numa fase do namoro que eu já tava muito agoniada, porque eu sentia que tinha alguma coisa de errado, mas eu achava que eu era louca e que era coisa da minha cabeça. E aí eu... Mulher sabe, mulher tem uma intuição. E aí eu sentia que tinha alguma coisa de errado, mas eu achava que eu era louca e que era coisa da minha cabeça. Então eu ficava muito angustiada. E, assim, teve duas vezes que eu descobri, né, o que aconteceu. E aí depois que eu... A primeira foi horrível, foi no Natal e no Novo. Eu realmente achei que eu fosse morrer. Era uma dor insuportável. Mas na segunda eu fiquei muito bem, porque eu falei assim, meu, chega, acabou, não vou sofrer por isso. Como é que você descobriu a traição, Emily? Foi, tipo assim, a primeira vez... Você acredita que eu não tinha nada, nenhum sinal de que eu tava me traindo? Foi a minha intuição que fez eu ir atrás? Jura? Foi assim, eu tava na casa dele. A gente tinha acabado de voltar de Fernando de Noronha. Tava tudo muito bem, a gente tava muito bem. Não tinha o porquê, assim, mas eu nem fico tentando perguntar o porquê, enfim. Eu voltei de... Ah, tá, eu tava na casa dele. Eu tava doente, inclusive, o dia. Aí eu tava dormindo no apartamento dele. E ele falou que ia gravar umas músicas. Aí ele pegou e foi. Aí eu dormi. Deu duas horas da manhã e não tinha chego ainda, eu mandei mensagem. Aí ele falou assim, ah, demorou aqui, que não sei o quê, tá enrolado, acho que vai acabar mais tarde. Aí eu falei, tá bom então, só não demora, porque eu tava meio assim, de dormir sozinha. Tava me sentindo, sei lá, que eu queria que ele chegasse logo. Aí ele pegou... Eu acordei três horas da manhã e nada ainda. Aí eu falei assim, meu, tem alguma coisa de errado. Aí ele falou assim, não, já tô indo, que não sei o quê. Eu falei, tá. Chegou quase quatro horas da manhã. Eu dormi, mas eu dormi com uma sensação muito ruim. No outro dia, ele acordou cedo pra ir fazer algumas coisas. Aí eu peguei e acordei. E eu tava sentindo. Tipo, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de escrita, tem alguma coisa de errado. Aí eu peguei e fui fuçar as coisas dele pra ver, tipo, se tinha alguma conversa, alguma coisa. Mas ele tava fora, ele tava com o celular, a gente tinha como fuçar no celular. Aí sabe o que eu fui fazer? Eu contei as camisinhas dele. Você contou as camisinhas. Eu contei as camisinhas e estavam faltando. Aí eu falei assim, meu, eu não vou dar uma de louco a hora que ele chegar. E eu não vou já jogar na cara dele que tá faltando. Eu vou dar alguma... Eu vou perguntar alguma coisa pra colher... É, tipo, jogar verde pra colher mais. Aí ele chegou, eu mandei mensagem. Falei assim, quando você vai chegar que eu preciso conversar com você? Isso era no outro dia, tarde. Aí ele falou assim, tá, já tô chegando. Aí ele abriu a porta, assim, assustado. E ficou, tipo, muito assustado. Aí eu peguei e falei assim, por que você tá assustado, assim? Aconteceu alguma coisa? Ele, não, mas o que você quer conversar comigo? Tipo, ô, ele tá bebendo. Aí eu falei assim, escuta, você tá brincando de balão com suas camisinhas? Aí ele falou assim, por quê? Aí eu falei, tá faltando. Aí ele falou assim, ah, eu devo ter dado pra algum amigo, colocado em algum lugar que eu não me lembro agora. Aí eu falei assim, mas a gente lembra quando a gente dá pra alguma pessoa. Aí ele falou assim, ah, eu dei pra fulano. Eu falei, então manda mensagem pra fulano aqui na minha frente agora, perguntando se você deu pra ele. Ele pegou, mandou mensagem e falou assim, é... Ai, você sabe aquela camisinha que eu te dei aquele dia, que não sei o quê? Eu falei, então tá, valeu. Vamos esperar ele responder agora. Aí ele pegou o celular e foi pra cozinha. Aí eu fui atrás. Aí ele pegou e falou assim, é... Digitou assim pro cara, fala que não sei o quê, que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu vi que eu tava atrás. Eu falei assim, fala o quê? O quê mesmo? Aí ele pegou e falou assim, pegou, abaixou o celular, ficou olhando pra minha cara com cara de assustado, assim. Eu falei, você me traiu, né? Aí ele falou, ai, mas não era minha intenção, aconteceu, eu tô arrependida, blá, 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 blá. Meu, foi a primeira vez que eu descobri uma traição na minha vida. Eu fiquei em choque. Essa foi a primeira? Foi a primeira, eu chorei pra... Aí você perdoou. Aí o que aconteceu? Eu terminei com ele, hein? Fui embora. Paguei dois mil reais no voo pra minha cidade, em cima da hora. Não, meu anjo, você não pagou mil reais e vinha dormir aqui no quarto de visita? Eu não conseguia nem pegar o ônibus, não conseguia fazer nada. Paguei esse valor em cima da hora. Eu levou pra minha cidade. Isso foi no dia 20 de dezembro. Aí eu passei Natal e Ano Novo muito mal. Meu, acabada. Aí eu falei assim... A gente, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente tem a esperança que a pessoa vai mudar. Que isso foi só, tipo, um erro, sabe? Aí ele veio atrás de mim depois de duas semanas, pediu pra voltar. Eu falei assim... Olha, dia tal, vou estar em tal lugar, que era perto do show que ele ia fazer. Em Camboriú, eu tava em Caiobá. Ele foi atrás de mim, depois de duas semanas. Aí chegou lá, ele... Nossa, faltou chorar. E falou que blá, blá, blá. Que eu perdoar ele, que ele me amava, que era a mulher da vida dele, blá, blá. Beleza. Perdoei, a gente voltou. Ficamos uma semana juntos na praia. Depois de dois dias, ele me traiu de novo. Ai, ai, você não perdoou. Ele me traiu de novo, mas estava na minha cidade, que estava em São Paulo. Aí eu peguei e fui pra São Paulo depois de uma semana. Senti que tinha alguma coisa de errado. Fui funcionar no celular dele. Meu, eu vi uma mensagem assim... Ele falou assim pra menina... Ai, vem aqui tal horário. Aí ela... Me passa o endereço, eu posso ir, tal horário. Ele... Então tá bom. Aí eu falei, meu, não tem nada que comprove. Vai que é, sei lá, uma empregada doméstica, sei lá. Não tem nada que comprove. Eu me passei por ele e perguntei pra menina... Ai, você pode vir de novo? Aquele dia foi tão gostoso. Aí ela falou assim... Ela falou assim... Ai, amor, eu posso, mas é que hoje eu estou menstruada. Não vai rolar, só embaixo do chuveiro. Ela falou isso? Meu, só que assim... Eu não acreditar nada contra a menina. Mas eu olhava a foto dela e falava assim... Meu, não é possível. Mas será que não é mentira da menina? Não, não é. Porque, tipo, não tinha por que ela falar isso. Ai, eu estou menstruada e tal. Ela falou assim... Ai, da última vez foi muito gostoso mesmo, amor. Ai, pelo amor de Deus. Vamos mudar de pergunta, porque... Ai, meu Deus, eu adoro a Kelly. Aí eu tinha um pedido o pé na bunda dele e acabou. Mas eu fiquei, assim, mal no primeiro dia. Mas no restante, eu nunca mais sofri. Estou muito bem. Ai, que bom que você está bom, Emily. É, foi intenso. Se você fosse obrigada a voltar com ele ou com o John, com quem você voltaria? Com o John, porque eu acho que traição é falta de caráter, né? O John nunca me traiu. Como é que ficou o projeto Miss Brasil? Eu vou participar, estou fazendo inglês para isso. Quando que era? Mudou alguma coisa por causa da quarentena, não? Era agora em dezembro, mas eu tenho que me informar. Eu não tenho certeza se ainda vai rolar. Não tenho certeza, não é nada confirmado. Era dezembro desse ano ou do ano passado? Desse ano. Tá. Mas se continuar, você vai participar? Vou, com certeza. Mas você é Miss da sua cidade? Eu sou o Tim. Eu ganhei o Londrina, o Paraná e o Brasil. Agora eu quero ganhar o Abito. E começa em dezembro? Isso, em dezembro. Maravilhoso. Boa sorte. Ai, obrigada. Agora que você já passou um tempo que você terminou, você faz quanto tempo que você está solteira? Uns três meses. Você, você acha que está pronta para um novo relacionamento ou você nem quer pensar em mágico? Amigo, eu estou muito bem do jeito que eu estou. Tipo, muito bem. Eu acho que se for para vir um novo relacionamento, que seja, tipo, para somar. Mas eu estou muito bem, nem penso nisso agora. Você já ficou com menina? Não. Se você tivesse atração por menina, Emily, ia ser tipo quem? Gente do céu. Tem umas, tem tipo assim, umas mulheres muito bonitas que eu sigo no Instagram, que eu admiro e falo, putz, que mulherão. Mas elas não são muito conhecidas. Acho que você não... Conhecida, só para eu entender o tipo de beleza que você acha bonita. Tipo quem? Morena. Bruna? Quem Bruna? Marquezine? Juliana Paz? Não, não. Sabrina Sato? A Gabriela, namorada do Kevinho? Ai, a Gabi, eu acho linda. A Gabi do Kevinho? A Gabi, tipo, eu acho que se eu gostasse do tipo, eu acho que ela seria o tipo, assim... Tá. É. Faz quanto tempo que você não faz amor? O Matheus não me mata de vergonha, não? Você fez agora, né? Quando você fez... Sei lá, talvez essa semana. Eu nem sei. A primeira letra da última pessoa que você beijou. Fez. Última pergunta. Ah, a última pergunta é... Eu quero que você me fale da cirurgia que você fez, né? Que você me falou. Ai, eu fiz, verdade. O que você fez? O que você fez no total? Migo, eu... No total de cirurgia, até hoje, foi só, tipo, o peito e a barriga que eu fiz. Tá. E agora você fez a barriga? Isso. Que foi ali com o HD. As únicas coisas... Tipo aquela que a Tainá Copta fez? Isso, é a mesma. Com o mesmo médico. E você gostou do resultado? Eu amei, Migo. Meu peito, principalmente. Foi, tipo assim, eu queria uma coisa natural, sabe? Não muito artificial. E ficou do jeito que eu queria. As pessoas falavam... Ah, Migo, mas você já tinha peito. Como é que eu já tinha peito? É que, tipo, com um bojo, sabe? Dá aquela, tipo, levantada. Aí, agora, eu tiro o bojo e fico do jeito que eu queria. Que é só... Galerinha, fica de olho aí agora, então, que a gente vai gravar o nosso último vídeo, que é um eu nunca. Fica de olho aí no canal. Valeu! Corro!